Nesse momento de crise, de instabilidade política, a gente não sabe como é que vai ficar a vida, a única coisa que a gente tem, o único recurso que a gente tem, o que que é? Rir, rir e rir muito. A gente tá aqui, olha, com dois pares de ingressos pro show de comédia de improvisação que vai acontecer no dia 7 de julho. Aqui, ó, pra você que tem do outro lado, ó, são dois pares, tá? Pra ganhar, é muito fácil, você vai mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp dizendo eu quero ir na quinta-feira, a gente vai trazer pra você o resultado, tá bom? É o Jonathan Nehmer, faz o Stand Up Comedy, dia 7 de julho, no Teatro Manauara, tá aí as informações pra você. Ele tem um canal no YouTube, já são mais de 160 milhões de visualizações, e o legal do show dele é que ele é de improvisação, tá? Ele brinca com a plateia e improvisa o show na hora, é um show inédito, é no dia 7 de julho, no Teatro Manauara, às 8 horas da noite. Jonathan Nehmer, que é o cara do YouTube, o cara do Facebook, vai estar no dia 7, lá no Teatro Manauara, e você que é telespectador do programa da comunidade, vai também ganhando os dois ingressos, tá? Primeiro lote, meia entrada, 30 reais, o segundo lote, 40 reais a meia entrada, e um quilo de alimento não perecível, você não paga, você pagará meia entrada. Se você não tem carteirinha de estudante, não é idoso, você leva um quilo de alimento não perecível, que você paga meia entrada. A expectativa de público são 580 pessoas, e é uma produção êxodo-eventos. Você também pode comprar o ingresso no site ingresso.com, ou na bilheteria do Teatro Manauara, e também nas lojas Shopping da Bíblia, no centro. Tem que mandar foto e mensagem. Corre, porque tem gente já mandando, eu quero ir. São fotos e mensagem. Você manda foto, e na foto você já coloca, eu quero ir. Dois pares de ingresso, o resultado vai ser na quinta-feira. Segura aí, tá? Coloca na legenda da foto, tá, minha gente? Quando você bate a foto que você vai mandar, não aparece aquele rodapézinho da foto, pra você botar a legenda? Você coloca lá, eu quero ir. Que na quinta-feira a gente vai trazer o resultado pra você. Olha aí, por exemplo, essa daqui, ó. Essa aí já tá participando, ó. Mandou a foto, dizendo eu quero ir. Mandou ela e o crush dela, a magia dela. Tá aí, ó. Os dois, tá? Pode mandar a foto na quinta-feira. A gente vai trazer o resultado. São várias pessoas já mandando a foto. 7 de julho, no Teatro Manauara. O Teatro Manauara é um stand-up comedy. Ok? Que horas são? Tá aí, ó. Jonathan Nehmer. 12h19, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Capricha nessa sirene, porque olha só a história que a gente vai trazer pra você. O homem chegou lá numa financeira, pra assaltar a financeira, trancou todo mundo no fundo da financeira, e a polícia chegou na hora, ele ameaçou todo mundo. E uma história tão cabeluda, quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno, me conta essa história. Pois é, Márcia, o crime aconteceu por volta das 6 da noite aqui na Avenida Guilherme Moreira, no centro da capital. Alex Cruz, de 29 anos, ele chegou em frente a esta loja de crédito aqui na avenida, entrou na loja, no momento em que as pessoas estavam já fechando, os funcionários estavam fechando a loja, ele entrou e pediu um copo d'água. Foi nesse momento, Márcia, que ele rendeu os funcionários, pedindo os pertences, e colocou, e já fez os funcionários de refém. Márcia, foi nesse momento que uma testemunha, que estava aqui fora, presenciou todo o ato criminoso, e já acionou a polícia. A polícia imediatamente chegou até aqui, a loja financeira, e avistou e percebeu que não tinha nada. Mas, depois da denúncia, eles resolveram entrar na loja. Na primeira sala em que eles entraram, Márcia, eles não avistaram ninguém. Já quando eles iam para a segunda sala, Alex vem já se rendendo e saindo aqui da loja. Ele, Márcia, o pior de tudo, Alex se dizia ser o faxineiro aqui desta financeira. Mas, aí foi que a polícia entrou na segunda sala, e conseguiu ver aí, né, três funcionários que estavam em choque. Em choque. E eles falaram que ele não era o faxineiro da loja, e também que não era funcionário. Alex foi detido, e foi apresentado no primeiro DIP, com ele ainda foi pego uma arma de fogo, R$ 33,00, e munições intactas. Esse daí, já era, hein, Márcia? Bruno Fonseca, parou agora. Já era, vai ficar preso, para poder aprender a não ficar querendo levar as coisas dos outros. Ele ameaçou todo mundo, e achou que podia dar a volta na polícia. Gente, é muita arrogância, né? A pessoa achar que pode dar a volta na polícia, ameaçou todo mundo, e disse, fiquem calados aí, porque eu vou lá dizer para os policiais que eu sou faxineiro, faxineiro, e que está tudo bem. A polícia que não é besta, a polícia militar que não é boba nem nada, acostumada, conhece o cabra pela cara, viu que tinha alguma coisa errada, ele ainda estava armado, como você pode ver aí, estava com alguns pertences dos funcionários, e de outras pessoas também, que ele deve ter roubado por aí, e a polícia foi lá e acabou com a farra dele, está preso. Vai baixar a penitenciária, já baixou, que foi ontem, baixou a penitenciária, e agora vai pensar, refletir na vida, porque não está fácil onde ele está, não. 12 horas e 22 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, é melhor não entrar no mundo do crime, porque a pessoa entra uma vez, acha que deu tudo certo, ah, não vou me pegar não, vai lá, tenta de novo. Aí na hora que tenta de novo, vai preso de novo. E aí vai preso de novo, tenta de novo, tenta, nunca vai preso, num belo dia vai preso. E aí começa uma série de má sorte. Então, não entra nessa vida não, porque vida de crime não compensa. Mais uma denúncia de polícia, Paulo Dias Santiago foi preso pela polícia militar ontem, acusado de estupro, de ter aliciado uma menina de 9 anos, doente, é um homem doente. Foi lá na zona leste da cidade, no Gilberto Mestrinho, quem traz os detalhes pra gente aqui na tela, é o Bruno Fonseca. Bruno! Pois é, Márcia, Paulo Dias Santiago, de 38 anos, foi preso pela polícia militar nesta segunda-feira, por suspeita de ter aliciado uma menina de 9 anos, no Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. De acordo com a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, a menina informou que essa foi a segunda vez que o suspeito praticou o crime. A criança estava na padaria da mãe, próximo ao caixa, quando Paulo chegou e pediu pão da prima da menina. Quando ela foi buscar, o suspeito mandou que a menina levantasse o vestido e mostrasse a parte de baixo. Ele ainda perguntou à menina se ela já tinha namorado. Daí, ela já saiu correndo e contou para a mãe. Segundo a polícia, Márcia, a mãe da menina foi à procura do suspeito e o deteve. Durante a detenção, ele ainda foi agredido pela mulher, que acionou a polícia. Paulo foi encaminhado pela PM à DEPICA, onde, segundo a delegada, ele foi autuado em flagrante em conformidade com o artigo 40D do Estatuto da Criança e Adolescente por aliciamento de menor e constranger para a prática de atos libidinosos. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. Quem é que pode, com a força de uma mãe? Quem é que pode, com a força de uma mãe, a mãe virar bicho para defender filho? Mãe que é mãe mesmo, começa aqui, lá da padaria, virar monstro para poder defender filho. Deu no cara, levou uma peia, que é para deixar de ser besta. E agora foi para a cadeia. E você já sabe o que acontece com quem vai para a cadeia, porque mexe com criança, porque mexe com mulher, né? 12 horas e 25 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com o nosso programa da comunidade, mas agora a gente vai para o intervalo. É isso, diretor? Foi isso que eu ouvi? Olha, 12 horas e 25 minutos. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Vou ficar aqui no cantinho, quero ver aqui essas cores, gente. Olha só. Olha aqui, para você que está aí do outro lado. Olha só aqui, está vendo? Tem várias cores, muitos tons de nude, tem tons de batom laranja, são 23 cores dos batons latica. Para você que está aí do outro lado. Tem uma característica, gente. Ele é um mate que não craquela. Não fica com aquela trincada, aqueles gruminhos, né? A gente sabe que tem aqueles grumoszinhos assim no batom, que às vezes dá no batom mate. Esse aqui não fica assim. É o latica. É um batom que vende lá na Três Elefantes, junto com mais uma série de outras marcas de alta qualidade lá de maquiagem, que você pode comprar. Além de você que é consumidora final ou consumidor final, porque você compra para dar de presente, os homens vão lá e compram para dar de presente, você também pode ser revendedora dos produtos da Três Elefantes. Olha só que show. Tem Rout, tem Maybelline, tem Max Love, tem Latica, como você está vendo aqui. Tem uma série de marcas famosas, das mais diversas cores, todos os cremes de alta cobertura, bases de alta cobertura, pós-faciais. A gente vai para o intervalo, mas você que está do outro lado já pode ganhar aí o 3307-3950. Pode ganhar seis batons latica. Fica ligado porque é só você responder Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. A gente vai para o intervalo, volta já já no Gauri premiado. Sai daí não.